Louvado seja Deus, vamos abrir nossas bíblias no livro de Atos, voltando no finalzinho do capítulo 4. Um xalom, bom dia a todos os irmãos, todos os nossos amigos, visitantes, o Senhor abençoe a todos nós. Nossa leitura começa no verso 32 do capítulo 4. Falar sobre a partida da irmã Patinha, que descansou no Senhor, eu só tenho uma coisa a dizer, ontem, quando me ajoelhei para orar, eu pedi que Deus resolvesse o problema. A conversa foi assim direta, disse, Senhor, se o Senhor vai curar, então que essa irmã saia dessa situação, se o Senhor não vai curar, então, por favor, deixe ela descansar. E isso foi o que eu disse para o Senhor ontem de manhã. Hoje nós recebemos a notícia, a passagem da nossa irmã, para uma vida melhor. Deus possa consolar a família e dar graça para que nós continuemos a nossa jornada, não é? Louvado seja Deus. E era um, o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas eram comuns. Então, eu vou parar para dizer que aquele que disser que aquilo que ele possui é dele, é tulo. Você não tem nada aqui. Essa casa é minha, então, quando você morrer, leva ela que eu quero ver. Se ela é sua, carregue. Você não tem nada aqui, nós não temos nada aqui, somos passageiros aqui. Então, ninguém diga que aquilo que você possui, está sobre a sua administração, é teu. É de Deus. Amém? Amém. Verso 33. E os apóstolos davam com grande poder, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositava aos pés dos apóstolos. Não havia, entre eles, necessitados alguns, algum, porque todos os que possuíam herdades, não diz que vendiam todas as herdades, mas que aquilo era uma coisa que estava no coração, feita de maneira espontânea e voluntária, não era uma coisa doutrinária, obrigatória. Você tem que vender para dar. Mas quem possuía herdades e viu as pessoas necessitadas, eles prontamente abriam o coração. Se haviam necessitados e haviam pessoas que tinham herdades, eles não tinham o mesmo padrão. Havia os que tinham necessidades e havia os que tinham herdades. Os que tinham, repartiam, davam, participavam. Como você pode ler na Bíblia, Paulo dizendo que a cada primeiro dia da semana, quando se juntaram, impõem a par, que é alguma coisa, para que possa ser mandado para os pobres. Então havia pobres em Jerusalém, para suprir as necessidades. Era assim que se comportava a igreja primitiva. Não era que todos tinham que vender o que tinham para dar, mas vendiam espontaneamente, conforme o próprio Deus colocava em seu coração. Paulo, mais tarde, disse, não são muitos os ricos que são da fé, mas haviam ricos. Como você vai ver aqui no verso seguinte, e repartia-se cada um segundo a necessidade que tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos de Barnabé, que era um homem muito rico, traduzido como filho da consolação levita natural do chip, possuindo uma herdade, vendeu-a, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Aqui, exemplo de um. No capítulo 5, verso 1, começa a narrativa assim, mas um certo varão, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade, e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, uma coisa de comum acordo. Vamos vender e vamos segurar aqui, vamos dar, dizer, vamos dar tanto. Não era obrigado a dar. Você veja aqui. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Diz-se então Pedro Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? O problema não foi o que ele deu, foi a mentira que foi praticada. A denúncia aqui é de um ato mentiroso. Veja que não era obrigatório, o verso 4 diz, guardando-a, não ficava para ti? Ninguém te obrigou a fazer isso. E vendida? Não estava em teu poder? O dinheiro estava lá. Era seu? Você não tinha obrigação nenhuma? Por que formaste esse desígnio em teu coração? É assim, mulher, nós vendemos por 100, vamos dizer que vendemos por 50, e a gente fica com 50. Então, aí vem um ato de mentira. E aqui vem, diz, por que você está mentindo? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que ouviram isso. E levantando-se, os jovens cobriram o morto e, transportando-o para fora, os sepultaram. Passado um espaço de quase três horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe, Pedro, diz-me, vendestes, portanto, aquela herdade? Era uma coisa combinada. E ela disse, sim, portanto. Mas, está vendo que há o peso da mentira aqui. Então, Pedro disse-lhe, por que é que entre vós vos consertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram teu marido e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou, e entrando os jovens, acharam na morta e sepultaram junto ao seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. E muitos sinais e prodígio eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Vamos orar. Nós lemos a tua palavra e ela é a verdade. E nós te pedimos, abençoa-nos com a verdade nesta manhã. No nome de Jesus. Amém. Assenta aí. Nós teremos, após o culto, o batismo de Marcos Bezerra Meireles. Por favor, quem é irmão Marcos Bezerra Meireles? O Senhor te abençoe, irmão Marcos. Deus te abençoe. Depois nós temos duas perguntas que, na verdade, é a mesma. Aqui diz, quando o Senhor Jesus falou, será salvo tu e tua casa, refere-se a toda a família primeiro. Aqui, nós devemos corrigir isso aqui, que não foi Jesus que falou, foi Paulo. Jesus através de Paulo, não é? Mas é Paulo respondendo a pergunta do carcereiro em Atos, capítulo 16. Ele diz, Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Nesse caso, a família se refere pai, mãe, filhos, ou acompanha toda a família? Um cristão intercede por toda a família no julgamento? É a mesma sequência da pergunta? E é assim, olha, intercessão é uma coisa que começa e acontece aqui. Você deve se colocar aqui diante de Deus e pedir pelos seus. Você pedir para que Deus salve a sua família. Ouviram bem? Isto é assim, nós não podemos acreditar que a palavra de Deus será quebrada. Quando você ora e entrega a sua família na mão de Deus, eu não tenho que me preocupar a maneira pela qual Deus vai usar para salvar aquela família. Uma coisa é assim, a Bíblia diz que tudo o que você pedir, crendo, você vai receber. Então, são duas coisas muito distintas, salvação e arrebatamento. Arrebatamento é para os escolhidos. Salvação é algo que acontecerá no julgamento. E há uma coisa que precisa ficar clara, é assim, no julgamento não é você que vai interceder pelos seus parentes. Você intercedeu aqui. Mas lá, se você pegar São Mateus 25, você vai ver Jesus dizendo, vem cá. Ele disse, eu e você, vem cá. Ele disse, eu estava com fome, eu estava com sede, eu estava nu, você me vestiu, você me deu comida. Não foi você que disse, senhor, aquela ali é minha mãe, ela foi boazinha para mim. Não, não, vem cá. Ele disse, você fez isso por mim. Ele disse, quando? Ele nem sabe. É uma coisa natural. Uma mãe, que um pai, que um irmão, que alguém que Deus colocou no seu caminho fez por você. E aquilo, para ele, ele estava fazendo uma coisa natural. Ele disse, você, eu estava nu, eu estava com fome, e você me vestiu. Ele disse, quando? Ele disse, quando você fez para esse aqui? Não precisa nem discutir isso. Agora, aqui na Terra, é teu dever orar e crer que Deus, de alguma maneira, salvará a sua família. Se você pegar a Bíblia, se você pegar a Bíblia, a Raab, ela nem pede por si. Porque, para ela, os escolhidos, os enviados, os espias tinham sido enviados. Mas ela pede pela mãe, pelo pai, pelos irmãos, pelos sobrinhos. E a salvação veio para eles. Salvação. Nunca mais aparece o nome da família deles ali, mas foi salvo da destruição. O que nos interessa é isso, é saber estar descansado, que Deus usará as nossas orações para fazer o que Ele já está na sua mente fazer. Porque, se você pensar, não há desejo nenhum de Deus mandar ninguém para o inferno. O desejo é que seja salvo. Amém? Eu espero que eu tenha respondido. Nós estamos estudando o livro de Atos. E o livro de Atos é um livro único. Primeiro, você não encontra em nenhum outro livro da Bíblia as informações que você tem no livro de Atos. Por exemplo, começa o capítulo 1 dizendo que, após o sofrimento e a ressurreição de Cristo, a morte e a ressurreição de Cristo, Jesus passou 40 dias com os seus discípulos ensinando-lhes a respeito do reino de Deus. Qual é o outro livro da Bíblia que traz esta informação? Nenhuma. Nenhuma. É única. É do livro de Atos. Qual é o livro da Bíblia que traz a informação de que houve a necessidade da substituição de Judas por Matias? Nenhum outro livro relata isso. Qual é o livro da Bíblia? Muitos falam da ressurreição de Cristo. Quase todos falam no Novo Testamento. Mas quem foi usado para dizer estando eles olhando Jesus foi levantado acima e foi coberto por uma nuvem e dois anjos apareceu. Só no livro de Atos você tem esta informação. É verdade? Qual é o livro da Bíblia que fala? Muitos evangelhos falam e as cartas falam sobre o Espírito Santo. mas como ele veio ficou registrado no livro de Atos. Foi no livro de Atos que você vê olha gente isso aqui é uma coisa assim no capítulo 14 do Evangelho de João Jesus promete o Espírito Santo. Você vai ver que no capítulo 2 o Espírito Santo vem. Se você pegar os evangelhos assim no Evangelho de Mateus Jesus deu uma ordem para evangelizar e para batizar. No Evangelho de Lucas Lucas repete esta ordem e você vai ver que o cumprimento da ordem está no livro de Atos. Aonde é? Se você pegar o capítulo 24 verso 47 de Lucas disse e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados começando por Jerusalém. Então separa. Onde foi que os discípulos pregaram pela primeira vez? A ordem era começar por Jerusalém em Jerusalém. O que é que Jesus mandou que em seu nome se pregasse o arrependimento? Quando perguntaram para Pedro o que fazemos Pedro disse o que? Arrependei-os. Vocês estão vendo? Aí quando diz vem a remissão dos pecados remissão de pecados em nome de quem? Diz em seu nome. Então ele disse arrependei-os e seja batizado em nome de Jesus Cristo. Então você tem a continuação sabe é uma coisa que vai vulcanizando na outra vai se estendendo. Então você tem no livro de Atos as primeiras conversões primeiros batismos e aí você tem na sequência a promessa que o Espírito Santo não era só para aqueles dias como muitos quiseram atribuir e vem pelas gerações a promessa é vossa dos vossos filhos e de tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 3 você tem a cura do homem eu quero muito falar sobre isso aqui a cura do homem aleijado e quando o homem foi curado então o povo olhou para Pedro olharam para Pedro e João e Pedro repreendeu o povo por que que vocês estão olhando como se pela nossa santidade ou virtude este andou? Não foi pela nossa santidade ou virtude mas foi pelo poder do nome de Jesus e eu disse e digo aí você vai ver que trouxe prisão para eles e o capítulo 4 do livro de Atos vem a proibição de falar no nome de Jesus o diabo não queria que o nome de Jesus fosse acreditado e eu quero dizer para você que o mesmo diabo que estava lá tentando impedir ele já veio e muitas vezes ele vem na sua mente na sua mente para fazer com que você se cale a respeito do nome de Jesus não permito que vocês falem no nome de Jesus sabe o que é desacreditar esse nome é assim você já orou ele não te respondeu para que você está pedindo ele quer que você silencie que o nome de Jesus seja silenciado na sua vida que você passe a não acreditar vocês entendem o que eu estou falando é o mesmo diabo só que deu a volta e vem agora de outra maneira mas se você notar quando eles foram proibidos de falar no nome de Jesus a igreja de Pentecostal a igreja lá do livro de Atos orou e dizendo senhor olha esta ameaça e eu peço que o senhor estenda a tua mão e opere prodígios sinais e maravilhas então quando vem este pensamento esta pressão do diabo sabe que você não ora você para que vai orar então resolva seus problemas sem oração e eu quero mostrar para você que você vai ter um monte de galo na cabeça um monte de decepção na vida porque na verdade quem resolve tudo é o senhor Jesus você só vai ter muita decepção o diabo quer proibir você de usar o nome de Jesus e Jesus disse você sem mim não faz nada é verdade ou não é verdade eu preciso dele aqui nesta manhã eu quero ele em todas as coisas da minha vida e tem uma coisa se Jesus não resolver ninguém resolve não é verdade ou não é verdade nós precisamos acreditar no poder do nome de Jesus Cristo mas o diabo quer silenciar você e você nem ora mais não tem nem força de abrir a boca para pedir a Deus esse é um ponto capítulo 4 do livro de atos ainda nós temos aqui o que já começamos a comentar a questão de bens é uma grande questão nós já vimos e sabemos que nunca foi doutrina que as pessoas vendessem aquilo que possuíam para ofertarem para darem nunca foi doutrina é uma coisa que precisa de partir da voluntariedade sabe da necessidade de ver o que está sobejando daquilo que se pode dar agora há uma coisa que nós precisamos rever e isto é uma coisa que nós precisamos olhar com muito cuidado é a questão sobre a mentira eu quero falar um pouco sobre isto aqui hoje de manhã porque há muitas formas das pessoas mentirem há muitas maneiras por exemplo o que você veio fazer aqui hoje de manhã se viemos quantos vieram aqui para adorar se nós viemos aqui para adorar começa assim quando você chega aqui você não para lá fora para ficar batendo papo porque você veio aqui foi bater papo ou adorar então você passa e vem se ajoelha se o culto não começou vai ler sua bíblia porque você quer e veio aqui para adorar não é não é que você vai passar para um irmão ali bom dia Deus te abençoe mas você veio adorar entra se ajoelha ou venha no altar orar e você está aqui para adorar se viemos para adorar quando o líder de canto começa a cantar você veio para adorar você vai cantar mas se vem para adorar lá fora conversa bate papo aqui dentro a mente está lá na cozinha o que vai fazer ou às vezes está prestando atenção no relógio eu conheci um irmão que vinha aqui o irmão Léo estava cantando ele só chegava na hora finalzinha do culto quando o irmão Léo estava terminando ele olhava no relógio fazia para o irmão Léo já chegava no final do culto na hora que o Léo estava entregando a parte dos louvores e ele ficava lá na porta e fazia porque tinha vindo para adorar então você começa a pensar não é verdade eu estou um irmão que já partiu mas é assim estou só te dando um exemplo o que é adoração se nós entramos para adorar é para adorar a nossa oferta estamos falando isso não pode ser uma esmola não pode ser uma esmola precisa ser uma oferta pode ser um centavo mas precisa ser oferta assim ó isto é o que eu posso a oferta mas essa história de passar a salva e gente enfiar a mão no bolso para procurar uma moeda ou procurar uma nota menor sabe para colocar na salva isto nunca foi oferta isto é mentira a gente a gente começa a ver o quanto de mentira se tem naquilo que está fazendo eu vi uma vez aqui um pastor aqui na plataforma foi passar a oferta e ele botou foi botar o dinheiro caiu no chão era uma moeda de dez centavos será que aquele pastor estava ofertando a Deus seja lá quem for nunca foi oferta na hora que você vai ali ali você está quatro contos numa coca-cola dá não sei quanto numa lata de doce mas na hora de dar para Deus dá uma moeda isso você tem coragem de chamar dizer que isso é oferta isso nunca foi oferta a oferta é uma coisa consciente você deve fazer na sua casa na sua consciência quanto é que eu posso dar eu tenho dinheiro aqui da passar e disto aquilo eu posso dar tanto você então separa é aquilo que você pode dar isto é uma questão de consciência Deus sabe o que você pode dar mas gente pegar igual faz com mendigo me dá uma esmolinha você procura o menor para dar você me disser que isto é oferta eu vou dizer para você que você está mentindo para você mesmo amém amém então você vai quando se tem a hora da oração eu vou dizer para você que muita gente também não ora enrola a mente vamos orar irmão fulano está pedindo para orar por ele aí mexe o cabelo cutuca isso é oração isso não é oração isso é mentira também e você vai vendo assim que há muitas maneiras que você mente dizendo que você veio aqui para adorar quando nós viemos para adorar é para adorar então cada coisa que se faz deve ser uma adoração amém louvado seja Deus nós vamos abrir nossas bíblias eu quero falar com você aqui vamos ler provérbios capítulo 6 eu falei sobre isto lá em passira na quinta-feira eu quero ler algumas coisas aqui hoje de manhã capítulo 6 verso 16 do livro de provérbios estas seis coisas o senhor aborrece e a sétima a sua alma abomina uma coisa é aborrecer a Deus Deus está triste de ver certos acontecimentos por exemplo uma coisa que aborrece a Deus é mentira e continuando aqui eu vou só para lembrar você seis coisas Deus aborrece a sétima ele abomina abominação é como se você eu já tive essa experiência de estar em viagem precisar de usar um sanitário e você chegar na porta do lugar do sanitário é tão fedorento tão mal assiado que você não suporta entrar ali já aconteceu com algum de vocês assim chegar num banheiro meu Deus como é você não dá conta de entrar então uma coisa que você abomina uma coisa que Deus não suporta é abominação então não dá mais não dá dá para suportar seis coisas aborrecem mas a sétima ele abomina a primeira coisa que aborrece a Deus são olhos altivos aí meu amigo sabe pessoas que pensam que são o que não são primeira coisa que nós devemos lembrar é que nós não somos nada primeira coisa que você deve lembrar é que você é um fracasso se Deus não te ajudar você já caiu já fracassou é verdade ou não é verdade olha você não é salvo porque eu eu não fumo eu não bebo eu não prostituo eu eu cumpro com os meus deveres eu sou um salvo você não é salvo porque paga suas contas não há dutéria e essas coisas você é salvo pela graça se você não faz essas coisas é porque Deus tem te guardado tem sido bom para você mas não pense que você é alguma coisa primeiro lugar a gente deve botar o olho naquilo que a gente é não pense que você é melhor ou maior do que ninguém não somos melhores nem maiores do que ninguém nós somos privilegiados porque Deus não foi nós ele nos escolheu não foi você que escolheu estar aqui Deus te chamou e te escolheu para estar aqui então não se não olhe você pensando que você é maior olhos altivos é uma coisa que Deus aborrece Deus quer que você olhe as coisas como são saiba e nunca se esqueça que você não é nada só isso e que você não é maior do que o seu semelhante que está caído se ele está caído e você está em pé é para você dar a mão para ele se levantar amém? lembre-se que o homem é um fracasso se quando você quiser pensar o melhor de você pense assim eu sou um fedoreno eu sou um lumbriqueno eu sou um podre cheio de pus agora isto é a verdade do que nós somos agora há um Deus tão bom e tão grande que construiu para mim um outro corpo uma outra vida sabe mas não pense que você é melhor ou maior do que alguém amém? esta coisa Deus aborrece aquela coisa de dizer assim eu dou dízimo de tudo quanto tenho e jejum duas vezes por semana e não sou igual àquele você já está caído acabou segunda coisa e Deus aborrece língua mentirosa aí nós estamos dentro do assunto da mentira e o irmão Brana vem e diz assim eu prefiro passar um dia com um bêbado do que cinco minutos com um mentiroso essa semana eu tive a oportunidade de carregar um bêbado eu cheguei eu ia no meu carro o telefone tocou era a mulher dele interessante fazia muitos meses que eu não via tempo? anos daqui um pouco o senhor não tem um negócio uma notícia boa para mim? eu disse como? não estou sabendo de nada disse não o senhor arrumou o serviço para o meu marido que ele estava desempregado eu disse olha eu não tenho serviço não estou faz não sei quanto tempo que eu não vejo seu marido vivia vivia lá em casa trabalhou muito para a gente disse faz muito tempo que nem vejo seu marido mas quando eu cheguei lá em casa estava ele bêbado o senhor é meu pai Dona Janete é minha mãe Andrezinho eu vi nascer e bêbado aí eu disse mas se Dona Janete é sua mãe como é que você largou a casa aqui tudo assim revirada e as coisas tudo fora do lugar e você foi embora e aí Dona Janete ficou contrariada com você e até chorou ela chorou botei dentro do carro e deixei aqui disse me dá um dinheiro para fazer a feira que lá em casa não tem nada eu disse você não vai beber não não vou não e deu o dinheiro vai embora vai fazer a sua feira até logo é melhor você passar um dia com bêbado do que com mentiroso eu conheci a primeira pessoa que eu conheci na Paraíba foi um mentiroso impressionante eu desci me hospedei e daqui um pouquinho eu vi um irmão que vinha com a Bíblia debaixo do braço ele e a filha todos de gravata sabe bem arrumadinho e eu parei no caminho deles como vai o senhor tudo bem pai do senhor eu sou crente estou chegando do Goiás do Goiás e lá vai e etc e comecei fiz amizade com o homem mas eu nunca vi mentir mas do nada do nada sem necessidade se você falasse assim para ele olha eu tenho esse carro aqui ele dizia eu tenho um muito melhor é nada era uma coisa estranha eu ficava assustado de ver como é que uma pessoa mente eu não tenho uma coisa você não podia acreditar em nada que a pessoa fala nada 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 então o irmão Brana nos dá uma recomendação que é a recomendação da Bíblia sabe diga a verdade sempre diga a verdade sempre a verdade ela abre portas agora há muitas maneiras de dizer coisas que parecem ser verdades mas não são verdade e meia verdade é mentira Abraão disse que Sara era sua irmã e era mesmo o pai dele tinha casado teve um filho com uma mulher nasceu a Sara ele casou com a Sara a Sara era filha do pai dele mas não era filho da mãe era meia irmã quando foi perguntado é tua mulher disse não é minha irmã era irmã era irmã mas não era verdade a pergunta foi sobre o que ela era era sua mulher ele devia ter dito é minha mulher mas ele disse é minha irmã e aquilo foi uma mentira foi ou não foi? e eu gosto da Bíblia é que a Bíblia não esconde as falhas dos mais ilustres personagens dela a Bíblia a Bíblia falou sobre a mentira de Abraão sobre o adultério de Davi sobre as falhas de Pedro você pode olhar que os mais ilustres personagens da Bíblia quando erraram a Bíblia vem e destaca o erro e muitas pessoas tomam isto do lado oposto para dizer assim se o Davi que é o Davi adulterou eu posso adulterar também está escrito ali é para você não fazer aquilo porque você olha a consequência que veio depois então olha a consequência que vem para um mentiroso é assim é quando ele falar a verdade não ser acreditado quando você disser uma coisa que é verdade as pessoas dizem acredito não que é só mentira só fala mentiras eu já contei isto aqui que lá em Brasília na época da construção de Brasília tinha um homem que morava numa favela lá hoje é uma cidade chamada Nuclo Bandeirantes mas aquilo era chamado primeiro de cidade livre e tinha aquele monte de barraco de papelão de coisa o irmão morou lá em Brasília sabe disso um monte de barracos de tábua de papelão de cimento de aquela coisa e aquelas gambiarras de luz e de vez em quando aquilo pegava fogo num barraco e as pessoas pediam socorro e corriam mas tinha um gaiar mentiroso que ele acostumou e de vez em quando ele dava um alarme falso e dizia gente socorro meu barraco tá pegando fogo o povo corria cada um com um balde de água e outro vinha pra apagar o fogo chegava lá e um dia o barraco dele pegou fogo e ele gritou e pediu socorro, pediu socorro, pediu socorro e ninguém foi, o barraco pegou fogo e acabou com tudo é uma decepção para o mentiroso quando ele fala a verdade então faça a sua palavra valer não minta para os seus filhos um dia desse eu sentei com o meu filho mais velho e perguntei para ele, você já viu seu pai mentir alguma vez? você não tem que mentir você já viu seu pai mentir? ele disse não já viu seu pai bêbado? não já viu falar que seu pai teve um caso com uma mulher? não então preste atenção, fale a verdade porque você fala a verdade? você vai ensinar seus filhos a falar a verdade mas pai que começa, não tem moral e começa a mentir para o filho, o velho da lata vem cuidado com o velho do saco sabe por quê? porque aquele pai e aquela mãe não tem moral para o filho não minta, diga a verdade eu estou querendo um brinquedo, não posso meu filho, não tenho dinheiro para te dar o dia que o papai tiver, te dá o dia que você tiver, dê não prometa o que você não pode não minta em nada e eu vou dizer o que disse o profeta, diga a verdade sempre amém? então há muitas formas de dizer mentira e um detalhe que é muito comum de pais chamar filhos ou marido, mulher ou mulher marido de mentiroso você é um mentiroso quando você diz para uma pessoa você é um mentiroso você está dizendo para ele você é filho do diabo porque o pai da mentira é nunca diga para uma pessoa você é uma mentirosa diga, você não está falando a verdade isso que você disse não é verdade aprenda a falar a mudar esse termo tão ruim para as pessoas não diga que as pessoas estão mentindo você está trazendo sobre ela uma condenação amém? amém? muito bem então nós vamos seguir nós vimos aqui na Bíblia Sagrada um fato de Ananias nós já vimos uma série de mentiras aqui de Ananias e Safira que viu a necessidade de que se havia entre o povo e disse vamos vender essa propriedade mas é muito dinheiro para nós dar primeiro lugar eu quero falar isso ninguém está obrigado a dar nada eu gostaria que se levantasse aqui se colocasse de pé qualquer pessoa que está aqui que foi receber a visita do irmão João Luiz do irmão Carlos Eliel do irmão Elias dos diáconos da tesouraria que foi na sua casa pedir dinheiro para você ou você foi obrigado a dar dinheiro porque eles pediram dinheiro para você ali na portaria tem alguém aqui que se levanta? ou você me viu aqui no púlpito implorando para que você pagasse seus dízimos? preste atenção que a coisa precisa ser clara é voluntária é meu dever ensinar a Bíblia viver é com você eu não estou aqui porque eu posso provar para vocês se você quiser eu te dou endereço vá ali na igreja Deus é amor e no dia da ceia você participa da ceia se você tiver o seu cartão de membro carimbado que você pagou seu dízimo eu tenho obreiros aqui que participaram lá eu tenho irmãos que ficaram no sol lá no Recife formavam a fila do sol lá o sol de 40 graus e gente na fila esperando para receber o carimbo senão não tomava a ceia mas aqui não tem ninguém que está obrigado a fazer nada mas há uma coisa que nós precisamos ser verdadeiros se nós vamos dizimar ou ofertar ou cantar ou cultuar precisamos fazer aquilo que é verdade o que é dízimo? dízimo é a décima parte não é 8% não é 12% não é 15% dízimo é a décima parte daquilo que você ganha e nós precisamos de maneira se você não quiser dar o dinheiro é seu guarde ele faça bom uso ninguém está obrigado a fazer coisa alguma mas não minta porque eu conheço pastor não sabe quanto eu ganho e nem vai ficar sabendo eu só vou dar tanto e acabou só tem uma coisa que eu quero dizer para você mentiroso não vai a lugar nenhum só isso que eu estou dizendo para você na bíblia aqui nós vimos o caso de um homem que morreu ele morreu o profeta William Brana disse nós ainda viveremos os dias de Ananias e Safira só que se você parar para prestar atenção eu conheço muita gente que já morreu só que a morte física é diferente da morte espiritual aqui morreram cavaram buraco enterraram mas há outros que morrem sabe e fica um difunto com a bíblia debaixo do braço feio para a igreja aquele difuntão não tem mais prazer de orar não tem mais prazer de ver sabe não canta mais é um difunto esperando só cair Paulo disse é por causa disto que há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que morrem morrem espiritualmente não tem vida em si porque quando você tem vida em si você tem prazer em obedecer a Deus louvar a Deus glorificar a Deus você sabe que isso é verdade mas esta é uma coisa assim então a gente precisa ver o que você está fazendo você está fazendo o correto ou você está mentindo pensando que está enganando alguém nós estamos diante da bíblia Deus aborrece o mentiroso não queira ser filho do diabo faça as coisas que são verdadeiras amém e se você não tem fé de dar seu dismo não pense que eu estou em dificuldade com você eu só digo uma coisa se isso eu falo abertamente se você não pode ser dizimista também não pode fazer nada aqui na casa de Deus eu não quero que ninguém varra a igreja lave o banheiro se você não for dizimista e você não suba no público que você não seja de água que você não faça nada porque você não tem coragem porque quem fazia as coisas no tempo eram a tribo de Levi e a tribo de Levi ela era dizimista antes de nascer porque estando Levi nos lombos de Abraão quando Abraão entregou os dízimos a Melquisedeque a Bíblia diz e Levi deu dízimos a Melquisedeque estando ainda no lombo do seu bisavô ele seria quem haveria de receber dízimos então se você não tem esta linhagem porque a tribo de Levi não era só que ministrava o sacerdócio era quem montava desmontava o tabernáculo era quem conduzia as taças os utensílios do tabernáculo então estes eram levitas era quem cantava mas se você não é levita se você não tem coragem de dizimar então não faça nada mas você está livre para entrar e assistir os cultos e fazer o que quiser só não quero que trabalhe aqui quem não é dizimista amém eu estou sendo bem claro com vocês e ainda temos ainda alguns que eu não sou dizimista porque o sacerdócio levítico passou e passou mesmo e Jesus não é sacerdote levítico nunca foi Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e tem uma coisa que eu quero dizer aqui você não traga dizimo para a igreja e nem traga dizimo para o pastor seu dizimo é entregue ao senhor se você não tem fé para entregar seu dizimo para Deus não traga guarde ele para você você não me deve nada você não deve nada para igreja você tem seu compromisso com Deus aí entreguei dizimo para o pastor César muitos anos poxa entregou errado coitado perdeu o dinheiro dele para mim entregue para Deus confiança deposita o seu dizimo para Deus isso aqui é do senhor tenha confiança agora é uma coisa interessante assim a igreja primitiva deixa eu voltar nesse assunto de dinheiro a igreja primitiva por disposição de vender propriedade que eu vou dizer uma coisa para vocês eu quando vejo gente falar em vender propriedade para depositar e distribuir eu já sei que se trata de gente preguiçoso mal sucedido na vida eu nunca vi um rico questionar para vender vamos vender tudo que nós temos para depositar na igreja eu só vejo gente pobre falar isso desculpa mas é verdade gente gente que não conseguiu gente que está enroscado que acha que aqueles que tem tem que dar para eles então eu eu paro para analisar as coisas assim era um fato voluntário a gente precisa lembrar da bíblia a bíblia é assim nós não pregamos comunismo aqui nós não pregamos um regime socialista aqui que todo mundo tem que ter a mesma coisa porque jesus não pregou ele disse jesus ele deu talento de cinco para outro ele deu dois talentos para outro ele deu um então ele deu diferenciado vocês estão me entendendo foi diferente não adianta a gente querer fazer igualdade aqui se você olhar quando jesus foi ungido por aquela mulher prostituta com aquele ungüento que era caríssimo com aquele perfume os discípulos judas judas isso por que não vendemos este perfume e demos para os pobres cachorro sem vergonha diabo descarado só existe pobreza no mundo por causa de você satanás sabe deus não fez ninguém pobre e quando ele restaurar o reino ele não terá um só pobre lá do outro lado mas quando ungiram jesus quando ungiram jesus ele disse por que não vendemos vendemos isto e demos aos pobres jesus falou assim olha as palavras de jesus os pobres vocês sempre terão convosco sempre inteiro entregar remédio lavar farmácia não sei o que lavar banheiro e quando chegava seis horas sete horas pegava a bicicleta sem jantar sem tomar banho ia para a escola chegava lá sentava lá e o professor estava falando o negócio ia ficando longe daqui a um pouco vou dizer para você que estudar é uma coisa muito boa muito gostosa não é difícil a pessoa não tem coragem de estudar porque é ruim porque se ele estudar amanhã ou depois ele tem facilidade para ter alguma coisa a mais é ruim estudar não tem coragem de aprender uma profissão porque a profissão depois ele vai ter que suar para comer quer que os outros vendem e dá para ele e a bíblia tem uma coisa que a bíblia é clara olha se algum irmão cair nessa cidade é dever é um fiel é um homem trabalhador é um homem que está lutando sabe e precisa de um socorro a igreja deve estar ali para ter seu aluguel para ter seu remédio para ter o pão para ter o básico agora não é gente preguiçoso sabe sabe que não tem responsabilidade que se encorça e diz a igreja está me dando aí é justo é justo pegar uma irmã Marli que vem entregar o dízimo dela e pegar trabalhou para ter para dar para uma irmã que não quer trabalhar não 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 mas circunstâncias e necessidades uma emergência pode ter certeza que a igreja vai olhar os diácolos sabem disso eu não vou não vou falar nada aqui no público porque eu não acho que há necessidade. Mas a igreja ajuda a gente a pagar. E o INSS, porque não tem condição, que precisa de uma aposentadoria amanhã, a igreja paga. Eu estou dizendo que eu, com consciência, já aposentei alguns, não foi só um, não. E paguei por anos. Reformamos casa de irmãos em necessidade de casas que estão em precária situação. Recorremos com feira, só corremos com aluguel, só corremos com remédio. A igreja continua fazendo, não é que fiz, não. Nós continuamos fazendo. Sem tocar trombeta, sem esparramar nada para ninguém. A igreja... Os diáconos sabem disso, os obreiros sabem disso, a administração sabe do que estamos falando. Mas, gente que não tem saúde, sabe? Que se desorganiza, que não sei o quê, e quer ficar sentado em berço esplêndido, esperando que Deus vai abrir o céu para mandar para você. A Bíblia tem uma recomendação para quem não gosta de trabalhar. Quem não trabalha, não coma. E se quiser ter, vai ter com a formiga preguiçosa. Essa é a recomendação da Bíblia. Mas, a qualquer necessitado, circunstancialmente, é dever da igreja cuidar dos seus. A igreja não tem o programa Bolsa Família. Que tirou o povo do emprego. Você quer ver? Você quer ver? Dê uma volta pelo interior e vê se tem algum trabalhando. Vai ver se tem alguém plantando roçado mais na Paraíba. Vá para o sertão para você ver se tem um pé de milho sendo plantado. Ninguém quer mais, porque o governo dá. A igreja não tem Bolsa Família. A igreja tem socorro dos seus necessitados. Amém? Posso ouvir o seu amém? Então, é assim. Então, preste atenção no que nós estamos dizendo. Vamos ser verdadeiros. O dia que você precisar, não fique em casa. Se você não tem o que comer, seja verdadeiro, seja humilde, seja franco. Diz, escuta, eu estou precisando aqui porque eu não tenho o que comer. Sabe que eu sou um trabalhador, um batalhador, mas faltou aqui. A igreja está pronta para ajudar. Não precisa ficar com mentira, não. Agora, pode ter certeza de uma coisa. A igreja não sustenta padrão de vida de ninguém. A igreja vem como um socorro. O que nós recomendamos aos diáclos é não dê dinheiro para as pessoas. O que eu recomendo aos diáclos é faça a feira e leve. E o que a gente põe na feira? O básico. Porque é um pai de família, é um homem. Olha, pode arranjar o resto da mistura. Você não tem? Não, porque não sei o que. Eu falei um dia para um irmão. Disse, olha, se você está precisando, pode contar comigo. E qualquer um aqui, pode contar comigo. Se você tem saúde, está desempregado, caiu em uma situação. Meu irmão, eu venho com um monte de dificuldade. Disse, olha, arranja duas latas. Duas latas. E arranja dois pedaços de pano. Eu vou com você lavar carro ali. Você acha que eu tenho vergonha de parar lá na praça da cidade com a lata lá para lavar um carro de uma pessoa para ajudar uma pessoa? Eu não tenho, não. Mas deixar a família morrer de fome. Porque é bonito? Não, não tenho. Não acho que trabalhar é vergonhoso, não. Seja lá o que for fazer. Arranja uma lata, arranja uma enxada, arranja um lote para limpar, arranja um carro para lavar. No instantinho, você arranja um dinheiro para comprar o ovo, um pedaço de carne, um galeto para levar para casa. O camarada na rede lá, olha, a igreja vai dar, a igreja vai dar, o irmão vai dar. Amém? Mãos que derramam sangue inocente. Deus aborrece mãos que derramam sangue inocente. Ah, eu, graças a Deus, nunca matei ninguém. Mas tem gente que não mata com a mão, não. Apunhá-la pelas costas. Derrama a última virtude do nome de uma pessoa pelas costas. E diz que não é assassino, não. Coisa feia, horrível, mesquinha, que Deus aborrece. É assim, se você não tem coragem de falar para a pessoa, na face dela, conversar com ela, resolver seus problemas, o que você está falando dos outros pelas costas? Matando pelas costas, traidor. Deus aborrece isso. Quarto, coração que maquina pensamentos viciosos. Coração que maquina pensamentos viciosos. Tem gente que vive de fazer pensamentos. Eu preguei ontem, terminei de pregar, um irmão falou assim, olha, pastor, está difícil, eu não sei o que eu faço, minha mulher não é crente. E ela só sabe pensar o mal. O marido sai de casa, já vai arrumar o homem. Estava olhando para o homem. Já tem na mente, só sabe pensar o mal. Tudo que faz é assim. Se uma pessoa passa por ela porque estava distraída, não falou, ela está com problema comigo. Qualquer coisa se cria um monstro na mente. E já começa a formar pensamento. Sabe de uma coisa? Eu vou dizer uma coisa para você. Quem vive formando pensamentos na mente, tem muita, muito pouca confiança em Deus. vive arquitetando o tempo todo. Sabe de uma coisa? Eu não me preocupo. Se alguém me olhou com a cara ruim, se não me olhou, sabe? Se alguém me recebeu bem, ou não me recebeu bem. Eu pego aquilo, um dia desse, um irmão falou uma coisa para mim, e conversou, mas coitado, estava completamente errado. Aí no outro dia disse, pastor, eu não dormi, eu disse, eu dormi a noite toda. Por que o senhor dormiu? Porque a primeira lata que eu passei, eu peguei aquilo, eu joguei dentro da lata. Eu vou voltar para casa dizendo, mas aquele irmão, tanto que eu fiz, tanto que eu tentei fazer, tanto que eu não sei o quê, e agora eu recebei isso como pagamento. Eu não levo esses pensamentos comigo. Olha, eu vou dizer para você que eu nunca perdi uma noite de sono, porque eu fiquei deitado lá rolando, disse, falou de mim, pensou de mim, agiu assim, falou assim, ou não sei mais o quê, e eu tenho que fazer. Sabe de uma coisa? A minha vida é do mestre, meu coração é do meu mestre, o meu caminho é do mestre, Minha esperança é meu mestre. Pronto, acabou. Nem perco um minuto de sono para ficar pensando, e vou ficar tenso o dia todo, pensando, mas olha o que aconteceu, o que aquela pessoa quis dizer, e aquela ação, o que ele estava querendo falar, o que eu fiz, não me passa isso. Quando vem um problema, eu pego assim, disse, senhor é teu, não é meu, eu não vou ficar fazendo pensamento, Deus sabe todas as coisas, ou não sabe? É difícil, às vezes você vai pregar uma coisa aqui, e pessoas que tem complexo ali, estão dizendo, está falando para mim. Vai ter pensamento viciado lá na frente. eu estou pregando aqui, é para todos. Eu estou falando aqui, eu estou endereçando nada, eu estou falando isso aqui, é para cair na cabeça do irmão Carlos, do Almir, ou do Fernando, ou do João. Tem uma coisa que eu não perco o tempo, se eu quero tratar de um assunto, direcionado a um assunto, a uma pessoa, eu venho aqui, falo assim abertamente. quando é na hora de corrigir uma situação, e vacinar a igreja a respeito de qualquer assunto, eu venho aqui, agora tem uma coisa gente, esse púlpito aqui, é um púlpito que tem liberdade, para pregar a palavra. E o dia que eu deixar de pregar a palavra, porque eu estou pensando, não vou pregar isso não, porque senão o irmão fulano vai pensar que eu estou pregando para ele, eu posso descer do púlpito aqui, acabou. Vocês estão me entendendo? Mas tem gente que vive fazendo pensamentos viciosos, eu achei engraçado, porque não pode ter nada. Já estão fazendo pensamentos. Entregue sua vida, entregue seus problemas, entregue seus filhos, entregue suas coisas a Deus, e deixe de fazer pensamento, porque o diabo quer fazer da sua cabeça um ninho. E você vai passar o tempo todo com a sua mente embaraçada, e você quando está assim, você nem parar para olhar para Deus, você olha. Deus aborrece quem não tem confiança nele. Já contei aqui, aquele amigo que mandou um queijo para o outro, o camarada era tão desconfiado, tudo que se fazia, ficava fazendo parafuso na cabeça, disse, o amigo mandou, vou pegar um queijo aqui, vou dar para o meu amigo lá, ele pegou o queijo e disse, por que essa pessoa está mandando queijo para mim? Queijo? Queijo vem da vaca. Vaca tem chifre. Acho que ele está me chamando, é de chifre, será que a minha mulher está botando chifre? Ei, não, ei, não, Deus me guarde. Mas eu convivi, conheço pessoas, que aí, meu amigo, se você falasse uma coisa, você tinha, parece que andar é durinho, engomado assim. Se andasse durinho, engomado, se ele está engomado, por quê? Seja simples, seja simples, não pense mal de ninguém. Aliás, eu vou voltar nesse assunto aqui, vamos seguir. Eu já estou quase em cima da hora. Coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal. Olha, eu vou dizer para você, que a maior parte das decepções que nós temos na vida, são passos dados de maneira precipitada. Eu vou dizer o que o irmão Brana diz assim, ó, considere todas as coisas, antes, com oração. E isso é o que se não faz. se você parasse antes de tomar uma decisão, você não teria os problemas que você tem. Mas se você parasse e fosse sincero, dizer, senhor, olha, eu não entendo, não sei se isso vai dar certo, se não vai, se não vai, deixe isso para lá, senhor. Deixe isso longe da minha vida. Eu não quero fazer uma coisa errada, não. Mas acontece que depois que o problema existe, é que nós vamos procurar arranjar a solução. E a maior parte dos nossos problemas fomos nós que os construímos. não se ora para mudar, não se ora para namorar, não se ora para fazer negócio, não se ora para fazer viagem, não se pergunta para Deus se até aquela ida na casa do seu parente naquele dia vai dar certo. E você vai, chega lá, e, rapaz, eu não devia ter vindo aqui hoje. Se você tivesse perguntado, você não tinha passado por aquilo. Senhor, será que eu vou lá, está o ambiente, está bom, está preparado? Coração abriu, então prepara, abre as portas, vai dar certo. Você vai, por conta própria, depois você tem os problemas que você tem. Então, peça que se apressam para o mal, peça que se apressam a fazer coisas, a tomar decisões. Nunca tome decisão sobre emoção. Vou fazer daqui um pouco, e você vai ver no impulso dar errado. Pare! Pare! Deus quer que você converse com Ele. Mas vivemos numa época tão acelerada que ninguém tem tempo nem de parar para conversar com Deus. Se Deus quiser conversar com você, Ele tem que sair correndo atrás de você. Eu estou indo para o serviço aqui, viu? Olha, como é que sai aquele negócio? Está certo ou não está? aí Deus vai correndo atrás. Opa, meu filho, é assim, peraí, deixa eu te falar, peraí um pouquinho, deixa eu conversar com você. Não é? 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 Está errado. Sua vida está muito corrida. E eu acredito que Ele tem razão. Sua vida está corrida demais. É aqui, é ali, é ali, é lá. Ninguém tem tempo nem de conversar com o senhor. Às vezes eu penso em ligar para o senhor, eu falo ligar não, porque ele está correndo em algum lugar agora. E o irmão Bruna falou para os pastores, Ei, não vá se ocupar tanto a ponto de você não ter tempo para parar para ouvir a voz de Deus. E às vezes é assim, eu tenho que parar, levantar na madrugada, me assentar quietinho, vou lá para fora, porque depois durante o dia, o dia todo é elétrico. Na semana, eu acordei de manhã e disse, hoje eu não saio de casa, não tem no mundo que vai me fazer sair de casa. Eu saí dentro do quarto, tudo de sempre, era mais de meio dia. Fiquei lá, vi minha Bíblia, tranquilo, orei, trancado dentro do quarto, ninguém foi lá. Quieto, quetei, isso é contra a minha própria natureza, fica quieto aí. E eu não sabia, quando foi à noite, eu precisava de uma escritura que eu tinha lido de manhã. Deus tinha me dado aquilo de manhã para poder falar para o povo à noite, não era sobre o livro de atos, para poder mostrar para as pessoas, o povo estava precisando de ouvir aquilo. São coisas assim, não se apresse. Amém? Testemunha falsa, Deus não precisa de falsas testemunhas, olha, Deus aborrece a testemunha falsa que profere mentiras, volta na mentira. Eu quero só perguntar aqui, o irmão Brana disse assim na mensagem de testemunhas, você só serve para ser testemunha se você estava lá na hora que aconteceu e você viu aquilo. Aí você é testemunha. Eu quero perguntar aqui, quantos aqui são testemunhas de que Deus responde a oração? Eu não quero que você me diga assim, eu sou testemunha porque Deus respondeu a oração de Elias, você é falsa testemunha. Eu sou testemunha testemunha de que Deus respondeu a oração de Paulo ou de Pedro, você não serve, você não estava lá. Eu quero saber quantos aqui são testemunhas de que você pediu, Deus veio, respondeu a sua oração e você diz, eu sei que Ele existe, eu sei que Ele respondeu e eu sei que Ele me ouve e eu sou sua testemunha. É isso que Deus quer. Mas Deus está querendo você quer ser irmãos e irmãs, é, sabe, eu não vou mais ser crente não. Sabe o que que isso é? É falsa testemunha. Porque se uma pessoa sabe que Deus existe, que Deus te ajuda, que Deus cuida de você, que Deus te respondeu e você abandona a Deus, então você na verdade nunca viu nada. Como é que você pode contra a verdade? Não podemos contra a verdade, somos a favor da verdade. Se Deus é bom, sirva a Ele. Se Deus te ajuda, sirva a Ele. se Deus te proteja, sirva-o. Se Ele é teu salvador, seja agradecido. Mas Deus não precisa de falsas testemunhas. E com relação ao seu irmão, como é que você tem coragem de contar uma coisa que você não estava lá? Mas o irmão Gilberto me contou, eu sei lá se o irmão Gilberto aumentou uma palavra ou diminuiu outra e mudou o sentido da coisa? Eu quero saber se você estava lá. Não fale se você não viu. Se você não estava presente, não fale. Não fale. Deus quer testemunhas desta natureza. E eu quero ser uma verdadeira testemunha. Você quer ser testemunha? Amém? Muito bem. E a última coisa, nós chegamos aqui, esta Deus não suporta, fica igual banheiro desaciado. O que semeia discórdia entre irmãos. Quando você vê um irmão semeando discórdia entre outros, chame ele de banheiro fedorento. Lá vai o banheiro fedorento ali. Pode chamar, é verdade. Aquele ali é um fedorento, banheiro sujo, mal-aciado. Abominável. Deus não suporta ele. Nós não fomos chamados para semear discórdia. você está estudando comigo o livro de Atos. E o livro de Atos, eu vou voltar no versículo onde abrimos a escola. Era um, o coração e a alma da multidão dos que criam. Não se semeava discórdia. Não. Trazia as pessoas para a unidade. não lance filhos contra o seu pai. Você está pensando que não tem mulher que lança filhos contra o pai? Sabe o que o seu pai fez? Existe isso comigo. Aí o filho diz, meu pai, fazendo isso com a minha mãe. Aí o pai já começa a ficar lá. E mães, maridos também que fazem a mesma coisa. Irmãos que fazem a mesma coisa. Filhos que lançam os pais contra um ao outro. Semeou discórdia, Deus te abomina. Por que é que você tem que falar para criar divisões? Vê se você pode trazer as pessoas à unidade. Vê se pode trazer. Porque este é meu papel. Eu assento entre um marido e uma mulher. que estão em litígio. Eu estou tentando o tempo todo trazê-los para a unidade. Se eu assentar entre dois irmãos, eu não quero beneficiar um ou beneficiar o outro. Eu quero trazer as pessoas para a unidade. Se você encontrar, se assentar a gente diante de pessoas que têm razão de falar com o outro, ainda assim, você ainda prega o perdão. Perdoa, limpa o seu coração, dê a mão, vamos orar, pare com isso, não toque nesse assunto. Esta é a postura. não é trazer discórdia. Quem semeia discórdia entre irmãos é um abominável. Amém? Eu vou terminar a escola lendo Zacarias, capítulo 8. Eu ainda tenho? No meu relógio, eu tenho seis minutos ainda. Vou terminar. Zacarias é o penúltimo livro da Bíblia. Deus propõe abençoar a Israel com paz, com uma velhice cheia de dias e saúde. Alguém gostaria de ter isso aqui? Assim? Quem gostaria de ter, viver em paz, a porta da sua casa, ser um lugar pacífico? Amém? Mas, para fazer isso, Deus disse, Zacarias 8, vamos ler do verso 14 a seguir, e eu vou terminar o culto aqui. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, assim como pensei em fazermos mal quando os vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não me arrependi. Assim pensei de novo em fazer o bem a Jerusalém e a casa de Judá nestes dias. Não tem mais. Quem é que diz pelo menos aí amém? Deus dizendo que pensou em fazer o bem para você. Alguém recebe aí de Deus? Deus quer te ajudar. Deus quer trazer o bem para você. Não tem mais. Agora preste atenção. eis as coisas que deveis fazer. Dois pontos. Falar é a verdade. Então a mentira aqui precisa ser chutada hoje em tudo o que você está fazendo. Não enrole o tempo fazendo de conta que trabalhar lá no seu serviço se você não está trabalhando. é mentira. É mentira. Não ganhe dinheiro de maneira desonesta. É mentira. Não participe de cultos que você realmente não está adorando. Deixa a mentira. Não traga suas ofertas e seus dízimos como é mentira. trate a sua mulher com verdade. Como é que eu vou tratar minha mulher com verdade, pastor? Oh, meu bem, eu te amo. E quando passa um ali, eu... Falar é a verdade. Como é que é? Foi fraco. Falar é a verdade cada um com seu companheiro, seja com seu pastor. O senhor é o meu pastor. Eu tenho muito respeito e confiança no senhor. Mas, olha, o senhor quando chega na sua casa não gostei do pastor, não. Você gosta muito dele mesmo. Fala é a verdade. Fala é a verdade cada um com seu companheiro, com a sua mulher, com seu irmão. E vamos ser verdadeiros? Nós somos filhos da mentira ou somos filhos da verdade? Verdade. Executai juízo de paz nas vossas portas. Ai, ai, ai. Quem é que quer manter paz na sua casa? Amém. A minha mulher falou e é quando ela falou e eu botei a boca no trombone também e falei. E aí, o que virou a sua casa? Lugar de paz ou de briga? Hã? Hein? Por que você não ensinou aos seus filhos desde pequeno que a sua casa é um lugar de paz? Porque são os pais os primeiros exemplos dos filhos. Se eles não vivem em paz, os filhos terão também não viverão em paz. irmão Bruna disse que um casal estava brigando discutindo a noite na cama quando for dormir. Quando as crianças foram brincar no outro dia estavam puxando o brinquedo do outro e puxando o cabelo do outro e peliscando o outro. Ele disse e você sabe quem é que trouxe aquele espírito? Aquele espírito que estava lá na cama entre o casal de noite que eles estavam discutindo pegou as crianças de manhã. Demônios que ficam dentro das casas. Essas são as coisas que você deve fazer. Olha o verso 17 agora. Voltando exatamente o que nós vimos lá em Provérbios 6. E nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu companheiro. Como é que é que diz a Bíblia que você deve fazer para ser abençoado? Diga aí. E nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu companheiro. O que é que é? Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu companheiro. Mantenha a sua mente limpa. Será que é assim? Nem ame o juramento falso. É a falsa testemunha. porque todas estas coisas eu aborreço. Deus não pode estar feliz com quem vive assim. A palavra do Senhor veio a mim dizendo assim diz o Senhor. Então, se você quer ser ajudado, quer ser abençoado, e eu vou falar mais uma coisa aqui para vocês nesta manhã para terminar agora. Se você quer ver repetir na sua vida os sinais e as maravilhas de Jesus dentro da sua casa acontecer, guarde estas coisas em seu coração. Falar é a verdade, não seja uma falsa testemunha, não pense mal do seu irmão, não tome decisões precipitadas, olha, e guarde a paz. Porque a paz é assim, sabe? Se o marido e uma mulher estiverem bem, eu vou dar só um exemplo, o irmão Bruno assustou com aquilo, chegou na casa de uma irmã, o marido tinha ido pescar, e ela não tinha nada para comer em casa. Pobres! O irmão Bruno chegou e disse, cadê o irmão fulano? Foi pescar. E conversa vai, conversa vem, e ela não tinha nada para comer em casa. O irmão Bruno censurou aquilo. Eu vou terminar com esse pensamento. O irmão Bruno disse, mas seu marido foi pescar e te deixou sem nada para comer em casa? O que ele estava fazendo? Semeando uma discórdia entre marido e mulher. Seu marido é um irresponsável te deixar assim. Ela o virou para o irmão Brana e disse, irmão Brana, ele sabe o que está fazendo. Mas ele sabe o que está fazendo. Sabe o que aconteceu? Aconteceu um milagre por causa da maneira como a mulher guardava a paz na sua casa. Sabe o que ela fez? O irmão Brana disse, peguei meu carro, fui lá na mercearia e fiz uma feira. Ele não fez a feira porque ele quis fazer a feira. Ele fez a feira porque Deus honrou a fé daquela mulher e daquele marido que tinha ido pescar porque não tinha nada para comer mesmo. Ele foi buscar o peixe. Já não tem outra coisa, eu vou arranjar o peixe pelo menos. Mas o outro já censurou, disse, mas foi pescar e te deixou sem comer? E afinal de contas, o que você tem a ver com a vida dos outros? se entre o marido e a mulher estão combinados, um vai pescar e o outro está em paz em casa, guarde a paz na porta da tua casa. Daqui um pouquinho, o irmão Brana foi lá, fez uma compra, mas vou levar uma compra porque a irmã está lá sem comer. Mas não é nada, são os sinais que acontecem assim, porque Deus, você já viu eu contar a história, daquele feiticeiro que queria zombar de uma crente, dizia, se Deus não existe, se Deus não existe, eu vou ficar, quer ver, quer ver, eu vou falar para aquela mulher lá, vou fazer, eu vou mostrar para ela o que Deus dela não é de nada. E foi lá no supermercado, uma irmãzinha estava passando uma necessidade, fez uma compra grande e chegou lá na porta da casa dela para mostrar que Deus não existia, disse, olha, eu disse essa feira aqui, quem mandou essa feira foi o diabo. e a irmã disse, quando Deus quer assim, bota até o diabo para trabalhar para ele. Quem mandou, pessoa que ia zombar, da irmã, o seu Deus não mandou não, mas quem mandou foi o diabo, eu disse, eita, mas Deus é grande mesmo. E Deus manda até o diabo trazer a feira para mim aqui. Deus é que cuida de nós. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Esta é a palavra, não falhou e nem vai falhar. e Deus quer você como uma verdadeira testemunha. Vamos ficar em pé. Sejamos verdadeiros, diga aí. Diga aí bem alto para os seus irmãos escutarem, nunca minta. Fale a verdade sempre. Agora vamos orar de verdade. Comece a orar aí de verdade. Diga, o que vier no seu coração, você diga aí com a sua boca agora. De verdade. Tu és bom, tu nunca falhastes, o Senhor nunca faltou com ninguém. A tua palavra é a verdade. E as nossas necessidades são conhecidas do Senhor. E eu creio em ti. E sei que o Senhor não somente fez, mas faz maravilhas acontecer. E eu venho pedir que haja paz na porta destas casas de verdade. Que estas pessoas pensem o correto. que possam vencer a si mesmo. Que sejam suas testemunhas de verdade. Abençoe a todos nós. E faça com que o livro de atos se repita na nossa vida. Que não haja aqui nenhum Ananias e Safira. Que não haja nenhum escorão. Mas que haja um povo disposto a trabalhar e fazer a tua vontade, Senhor. em nome de Jesus. Cura cada doença aqui nesta manhã. E dê solução para os problemas. E ponha as coisas em ordem nas nossas vidas. Nós pedimos a tua ajuda. no nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glórias ao Senhor. Só te pedimos conduzir-nos em paz para casa. Em nome de Jesus. Abençoe a todos estes pedidos de oração. todos aqueles que estão na internet ao redor da nação e estes que estão aqui que estão intercedendo por alguém. Dê a eles a resposta das orações. E oramos pela família da irmã Fatinha nesta hora. Tome-os nas tuas mãos e dê força para eles e para todos nós continuarmos a jornada. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te guarde e Deus te abençoe e vire para o seu irmão e diga seja uma verdadeira testemunha. Lembrando que seis horas da tarde haverá culto aqui se o Senhor permitir. Amém. louvado seja Deus. Somos irmãos. Estamos juntos. Aleluia. Ah, se tu soubesse como Deus te ama. Ah, se tu soubesse. Dó. Né, irmão Gilberto? Acenderiam a chama de esperança. Aleluia. Às seis horas nós estaríamos juntos aqui. Nós estaríamos juntos aqui se Deus permitir. Ah, se tu soubesse. Ah, se tu soubesse como Deus te ama. Ah, se tu soubesse como ele te reclama. Acenderia em teu peito uma chama de esperança. encontraria em teu caminho Muita paz, amor e confiança. A vida no além é o verdadeiro e santo amor cantando. Cantando os anais ao divino pastor que a ovelha conduz ao aprisco com amor tirado do abismo na imensidão escura ele com amor a procura larará Oh, 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 oh Ah, se tu soubesse Como é grande Como é grande O seu amor Ah, se tu soubesse Não sofrerias Tanto rancor Ainda é tempo De voltar Jesus está A te esperar Ainda é tempo De voltar Ele está A te esperar A vida no além É um verdadeiro e santo amor Cantando os anais Ao divino pastor Que a ovelha conduz de proteger as A A Obrigado.